Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma receita que faz um tempo que eu já tinha visto na internet, mas o Gui viu esses dias e ficou obcecado pela receita. Vou aproveitar que eu tô de férias nesses dias, que eu tenho um tempinho a mais, e vou fazer esse docinho que é um sorvete de bombom. Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente pegou ontem pra fazer. Bom, o bombomzinho vai ser feito com um copinho descartável, porque é tipo um sorvete, então a gente comprou essas... aqui tá escrito que é mexedor de bebida, porque a gente não achou palito de sorvete, mas dá na mesma. E aí a gente coloca e vai montar o sorvete aqui dentro. Uma caixa de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, seis colheres de leite em pó, esse daqui é o desnatado, mas pode ser o integral, o desnatado, qual você achar melhor. E chocolate pra fazer a casquinha, também não precisa ser desse, pode ser do normal, mas fazendo a conta lá no mercado, esse daqui valia mais a pena do que comprar a quantidade que a gente precisava do pequenininho normal. E já é uma cobertura sabor chocolate. Então, ele já é temperado. Você não precisa temperar, fazer aquele processo todo, ele vai ficar crocante e gostosinho, só de você derreter e pôr na geladeira depois. Acho que eu vou começar fazendo a casquinha, porque ela tem que ir no congelador, pra firmar, pra depois a gente rechear. E aí eu acho que enquanto ela vai firmando, eu vou fazendo o recheio e esperando ele esfriar. Vou começar aqui quebrando o chocolate. Quebrando não, né? Porcionando. Ih, o que acontece? Ele é grande demais, gente. E como ele é muito grande, né? Ele não vai derreter se eu colocar em blocão assim. Então, eu vou porcionar, né? Colocar... Hum, que cheiro gostoso! Eu vou pegar essas lasquinhas e vou colocar nesse pote, que pode ir no micro-ondas, e vou ir derretendo de 30 em 30 segundos. Chocolate derretido. Olha que coisa linda, gente! Agora, vamos montar as casquinhas. Eu não sei quantas vão render, mas vou fazendo. Não pode estar muito quente, porque senão o copinho vai começar a derreter. Aí você vai, jogou um pouquinho lá, aí você vira pra sair o excesso. E aí você já põe dentro do congelador ou da geladeira. E já vai pro próximo. E você vai fazer isso quantas vezes você achar necessário. Por exemplo, ali vai sair agora da... Depois que ele firmar bem, vai sair da geladeira. Se tiver uma casquinha muito fina, você faz esse processo de novo, pra ela poder engrossar um pouquinho. Na panela, a gente vai fazer o creminho, né? O recheio. E aí, antes de ligar o fogo, nem nada, antes de colocar pra esquentar, eu já vou mexer aqui. É uma caixinha de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. E seis colheres de leite em pó. Seis. O morango, eu vou colocar depois que isso aqui der uma esfriada, porque eu não quero que ele cozinhe. Eu não quero que ele fique aquela... molinho, sabe? Eu quero que ele fique inteiro. Então, depois que isso der uma esfriada, eu venho, corto o morango e jogo aqui dentro, pra ele ficar meio que inteiro. Antes de ligar o fogo... Eita! Antes de ligar o fogo, eu vou mexer isso aqui. E aí, quando tudo estiver bem misturadinho, eu venho e ligo o calor pra começar a fazer. E aí, você vai deixar ele quase em ponto de brigadeiro. Não vai deixar tão duro, porque senão fica depois ruim de informar lá dentro do copinho, de comer também. Quase chegando no ponto que eu quero, que é mais ou menos um creme mais espesso, mas sem cair em bloco, sabe? Eu não quero nada parecido com um brigadeiro tão grosso, tão espesso. Eu quero uma coisa mais cremosa, mas ao mesmo tempo líquida, pra poder encher o copinho mais fácil. Nossa, o cheiro disso aqui, gente, tá incrível. É, vou parar aqui agora. Até porque quando ele esfriar, ele vai acabar dando uma endurecidinha. Então, eu ainda quero ele assim. E aí, gente, tá incrível. O negócio é o seguinte. O Gui deu uma ideia agora e eu achei que é uma boa ideia. Colocar coco ralado ali dentro. Então, a gente não tem coco ralado aqui. Eu vou ali no mercadinho do condomínio, vou ver se tem coco ralado. Vou comprar pra misturar dentro ali do recheio, que eu acho que vai dar um tchan. Vamos lá comigo então no mercadinho. De verdade, eu espero que tenha, porque eu tô saindo desse jeito, bem Adam Sandler, pra poder ir lá pegar o coco. Imagina se não tem. Eu acho que ainda tá chovendo. Bora ver se tem coco ralado. Eu não sei nem onde estaria o coco ralado aqui. Tapioca. Massa de lasanha, é isso? É. Aqui, achei. Sete reais. Vou colocar um pouquinho. Não vou colocar tudo, porque senão eu acho que vai deixar muito duro o recheio. E aí eu falei que eu não queria, né? Então eu vou pôr um pouquinho, vou mexer. Nossa, mas eu abri também igual. Tá na temperatura ambiente, então vou jogar o morango. Ah, rendeu bem. E agora eu acho que eu já vou encher os copinhos, que já estão na geladeira. Bem durinho já. Acho que eu já vou colocar o recheio aqui e colocar eles no congelador. Eu acabei passando duas vezes o chocolate dentro do copinho, pra ficar um pouquinho mais grosso. E pelo que eu vi, o copinho vai soltar bem fácil, porque já tá... Só de pegar assim já tá soltando. Mas eu vou deixar pra soltar só quando comer. E aí eu vou pegar com uma concha. Colocar dentro do copinho aqui. Eita que fica pesado, gente! E já vou colocar o negocinho aqui. Vou fazer isso em todos. E aí depois eu volto fechando eles. Eu acho que esse recheio não vai dar. E eu não tenho nada mais pra fazer. Bom, e o que aconteceu? Tinham rendido dez... Dez negocinhos. Dez copinhos, só que o recheio só deu pra seis. E aí? Então o que eu vou fazer? Eu não sei se eu posso fazer isso. Mas eu vou re-derreter, re-derreter de novo, pra fazer a coberturinha de cima, sabe? Porque eu não vou pegar da barra lá. Nossa, que bonito! Olha o brilho disso aqui! Que lindo! Aí eu vou derreter de novo. Eu acho que... Será que isso aqui dá? Vou derreter mais uma. E aí já vou colocar em cima lá deles. Aí eu vou pegar aqui. E vou colocar chocolate. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou colocar o chocolate aqui. E aí só depois eu vou enfiar esse negócio. E aí só depois eu vou enfiar esse negócio. Três copinhos que eu derreti de novo. Deu certinho pra fechar todos aqui. Agora volta pro congelador. E aqui vai ficar até a noite. Na hora que o Gui chegar, a gente vai provar pra ver se ficou bom. É de comer. Agora são 7h23 da noite. Ficou o dia inteiro ali na coisa. E ó, só de pegar nele parece que já vai sair fácil. Isso! A gente decidiu dividir um. Porque experimentando, eu sei que vai estar bem doce. E esse senhor aqui tem diabetes. Ele não pode comer muito doce. É que o certo é você esquentar a faca pra cortar. Mas a gente não tem fogo nessa casa, né? Nossa, fogou de indução. Então, é o que temos pra hoje. Ficou bonito, hein? Bom? Não, não tá comendo o meu. Taurino, né? É o que tem que ser. Hum, coitado. Não tem que dar casquinha? Hum! 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 Tá bom do coquinho. Uhum! O coco deu todo um... Uhum! Um tchan. E ele ficou cremoso. Nossa! Hum! 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 Hum.